Três hospitais filantrópicos de Cuiabá podem voltar a paralisar os atendimentos nas UTIs através do SUS. Isso por causa de uma portaria da Secretaria de Saúde que reduziu os valores e alterou a forma de pagamento. As unidades de saúde denunciam ainda a Prefeitura da capital, que é o caso da Santa Casa, que teria se apropriado de dinheiro de emendas parlamentares. E é para comentar aí sobre essa crise nos hospitais filantrópicos, essas dificuldades com o poder público que parece nunca ter fim, que nós vamos conversar aqui no Jornal do Meio Dia com o presidente do Hospital Santa Helena, Marcelo Sandrinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, um prazer imenso estar contigo aqui, essa casa maravilhosa, a gente agradece o espaço que vocês dão. E estamos mais uma vez aqui, né? Existe o risco de uma nova paralisação aí? O termo paralisação é inadequado, né? Assim como também foi dito que houve apropriação, não houve apropriação. Nós estamos com dificuldades no trânsito financeiro com o Estado, com a Prefeitura, com a Federação. Então, é história. Os hospitais todos do Brasil que trabalham com o SUS estão com 15 anos aproximadamente. Agora, esse termo aí, doutor Marcelo, de apropriação em débita, foi dito lá pelos representantes da Santa Casa. Alguém é que está aí, eu acho sim que são coisas exageradas. Nós temos que negociar. Eu vim pedir até, né, para a gente bater um papo bom, para que a gente dê uma planada nessa coisa, né? Porque senão, daqui a pouco, nós vamos ter aí uma animosidade muito grande. A coisa está perdendo, parece um pouco ruim. O problema único dos hospitais filantrópicos são o fato de que não há correção da tabela SUS há 12, 13 anos. Nós estamos pagando ridículos valores para os médicos, para as pessoas que se envolvem no procedimento. O dinheiro que vem para a manutenção das entidades é insuficiente para manter. O senhor me falava hoje de manhã que uma cirurgia de extração de amígdala, o médico otorrino recebe o quê? 120 reais? A equipe médica não chega a 200 reais. E tudo isso foi passado para os hospitais, nós recebemos as verbas e temos que complementar. Já negociamos, estamos negociando, na atualidade, desde 2015, no primeiro ano do governo, nós tivemos contato com o governo do Estado, ele acendeu, mostramos a realidade. Posso falar do meu hospital, né? Eu abro as portas, brinco, né? Eu falo, abro as portas à meia-noite, num dia, fecho às 11h59, 59, eu perdi 30 mil reais com assistência de 100% do que foi contratado por dia. Já a Santa Casa... E esse é o prejuízo diário? É, esse é o prejuízo diário. Isso foi levado, levantado, relevantado, auditado, triauditado e foi pactuado. Só não foi pago. Agora, os atrasos dos pagamentos é que complicam ainda mais a vida dos hospitais filantrópicos. Agora fizeram uma portaria para atrasar mais, é isso? É, o presa, está entendendo, que também é da Santa Casa, ele usa sempre aquela história. Para cada 100 reais que nós gastamos no atendimento do Swiss, nós perdemos 40, nós só recebemos 60. É um outro exemplo claro. Agora, eu quero deixar aqui, bem claro, que eu não estou aqui para polemizar. Eu só quero lembrar para a população e para as autoridades de que fecham no país 5 unidades de saúde, Santa Casas e filantrópicos e beneficientes, por mês. E trata-se de falta absoluta de dinheiro. Não se trata de política. Eu nunca levei, nos meus 36 anos de administração hospitalar, nada para o lado político. Eu faço política de saúde, eu não faço política em saúde. Não sou candidato a nada. Mas, como cidadão brasileiro, eu tenho direito à saúde. Eu tenho direito a votar e ser votado. Então, eu tenho que ter o apoio das pessoas que nós elegemos. Na realidade, não se tratam de questunclas, tratam-se de vidas. Não se trata de, se eu vou no cinema e tenho dinheiro, ou não vou no cinema e não venho no dinheiro. Primeiro, é como um brinco, se agora entrar no Santa Helena, uma gestante RH negativo e que tenha que fazer o seu bebê, a profilaxia, a mãe, o problema da rejeição, fazer as medicações inerentes a esse tipo de problema, imediatamente eu tenho que ter R$ 1.500 para comprar um remédio. Então, ninguém me dá o remédio, ninguém me empresta o remédio. Muito pelo contrário, eventualmente a gente troca entre os hospitais. Quem está menos falido, ajuda o que está mais falido. Então, na realidade, a gente queria a vênia das autoridades, que elas repensassem a forma de agir. Eu acho que existe, incrustado, um certo bolor, uma certa, sei lá, é inadequada a forma como é tratada coisa. Então, Marcelo, e por conta disso tem muita gente que morre, não é? Eu vou dar o exemplo do tal de atrasado, não é? Nós nos reunimos no gabinete do governador para pedir uma emenda parlamentar coletiva, aliás, a pedido do próprio governo, que nós intercedêssemos a bancada federal, para que ela destinasse para o Estado e lá, o que tinha de restos a pagar, o que tinha de qualquer dúvida, orçava à época, em novembro, R$ 33 milhões. A emenda sobrava R$ 100 milhões, R$ 33 livrariam os cinco grandes hospitais de qualquer problema, nós começaríamos um ano novo. Isso não aconteceu, mas a emenda... O senhor falou aí de R$ 33 milhões, que era um recurso acertado para se repassar aos hospitais filantrópicos. Tudo. Saiu quanto? Foi pago quanto? Nenhum real. Nenhum real. Nenhum real. E a explicação é por quê? Olha, a gente até agora espera. Disse por aí... Agora, eu duvido que as pessoas que fizeram as emendas ou as pessoas não sabiam disso. E esse dinheiro veio? Veio, está no... Foi do caixa e foi direcionada a outras... Foram aqueles R$ 100 milhões. Aqueles R$ 100 milhões. Quer dizer, dentro desses R$ 100 milhões, tinham os R$ 33 milhões dos filantrópicos. Dizem por aí que havia um problema de repasse, por exemplo, pelo tipo de verba que foi utilizada, de emenda, não poderia ser repassado para quem paga a nós, é a Prefeitura. Nosso contrato é com a Prefeitura, o dinheiro tem que sair do Estado para a Prefeitura. Ele não podia fazer isso e que a única saída seria utilizar a fonte 100, e a fonte 100, então, fazer essa honra. Logicamente, vamos repactuar. No momento, com as últimas portarias e notificações que foram feitas, e a mudança de pagamento das UTIs nos hospitais, nosso hospital e os outros hospitais, o meu perdeu R$ 800 mil em dois meses, nós estamos realmente... Não temos dinheiro para trocar as UTIs. O senhor falou aí que aqueles R$ 33 milhões não poderiam ser repassados à Prefeitura. Só pela fonte 100. Era dinheiro de emenda. Estamos esperando. Dinheiro de emenda. Agora, no caso da... E o problema fica cada vez mais grave. Agora, foram repassados mais de R$ 10 milhões de emendas também para a Prefeitura de Cuiabá, e pelo menos até ontem, esse valor ainda não tinha sido repassado à Santa Casa. É, eu particularmente... E com mais dificuldade, dizendo que o seguinte, olha, o problema é o Ministério da Saúde. Agora, já se sabe que não tem problema com o Ministério da Saúde. Eu acho que foi uma interpretação errônea, porque eu não acredito na má fé absoluta de pessoas, ainda mais no trato público. Eu acredito que na leitura do que até repassei para você, dá para ver notadamente que quem já está trabalhando no SUS ou na causa social e goza de filantropia, ele pode utilizar a verba de custeio para custear o custo que é esse déficit que eu tenho. Eu tenho um déficit mensal na conta SUS de em torno de R$ 800 mil. Agora, com o corte das UTIs, eu passei para R$ 1.500 mil por mês? Não, R$ 1.200 mil por mês. R$ 1.200 mil por mês. Esse déficit seria cobrido porque eu consegui. Tudo que ganha-se com particular e com convênios, nós utilizamos por obrigação. Nós não somos filantrópicos porque meu olho é verde, nós somos filantrópicos porque nós comprovamos a nível federal, todas as instâncias federais, de que nós prestamos serviço público de alta qualidade e esse serviço, então, traz para nós certas vantagens. Quem recebe emenda, mas não estava envolvido na área de saúde, vai ter que comprovar a partir de então, de que tem um vínculo com a saúde e essa destinação dessa emenda deve ser para que essa causa social seja abraçada, seja ela hospital ou não. Então, na realidade, a gente encarece as nossas autoridades. Encareço a bancada federal que realmente continue ajudando. Eu posso falar, não falo pelos outros, eu não sei quem que... Também não quer nem saber quem que recebeu ou não recebeu. Eu posso lhe dizer que o Santo Eleza sobreviveu o ano passado porque dois deputados federais nos auxiliaram com emendas próprias, emendas pessoais, não de bancada. Aquela de 33 milhões é da bancada. E nos ajudou a sobreviver. Senão, nós tínhamos fechado a porta. Nós não temos mais aonde recorrer. Não adianta falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Volto a frisar, eu vou sair daqui agora. Ontem, no Santa Helena, eu tenho um contrato atualizado e eu vou começar a divulgar isso. Vou começar. É um compromisso meu com a minha instituição. Ontem, eu tenho 57 leitos na maternidade. Eu tinha 82 gestantes internadas no meu hospital. Resumindo. Eu faço 82% de suíço. Para mim, ser filantrópico, basta fazer 60%. Resumindo, tudo o que o senhor disse aqui. A falta de compromisso do poder público com a saúde. A falta de determinação política. E a burocracia estão matando, não é, doutor Marcelo? É, eu acho que está deixando muito a desejar e nos colocando numa situação. Eu volto também a frisar e sempre falo isso e quero que as autoridades acreditem. Não existe política nisso. Não existe gostar de A ou B. Nós queremos o bem do povo. Nós temos que atender. Nós somos filantrópicos. Nossas obrigações são estatutárias e bem colocadas. Nós somos auditados pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. E somos supervisionados todo dia pela Prefeitura de Cuiabá para ver o que está acontecendo dentro do Supremo. Mas o poder público, o poder político, ele tem usado esses critérios para repassar os recursos? Quem envolver o político é isso daí? Eu não sei. Agora, o critério é vamos ajudar a nós todos, a população de um modo global. Eles não estão ajudando ninguém especificamente. Agora, você há de convir e certamente vai convir, todos aqui vão convir. E vocês que estão no sistema vão convir, que eu tenho que ter forma de pagar os 500 funcionários de Santa Helena. Eu tenho que pagar o médico que está de plantão na UTI Neonatal. Pela primeira vez na minha vida, desde que fundamos a UTI Neonatal do Hospital Santa Helena, faço aqui um alerta. A equipe que lá trabalha e é fundadora dessa UTI pensou e expressou para nós, da administração geral, de que talvez entregue a UTI de volta. Não quer mais trabalhar. Eu já alertei ao prefeito de Cuiabá, já alertei pessoalmente ao nosso governador, que o meu medo não é falta de dinheiro, porque se fosse isso eu já tinha saído de lá há muito tempo. Meu medo é as equipes médicas se dissolverem e aí nós não teremos mais médicos no SUS. Esses cinco grandes hospitais, Santa Helena, Santa Casa de Cuiabá, Santa Casa de Rondonópolis, Hospital do Câncer e Hospital Geral Universitário, agora Hospital Geral de novo, são os regionais de Mato Grosso e da Baixada Cuiabana. Eu agradeço o espaço e estamos sempre à disposição para esclarecer, sem nenhuma animosidade, sem política, sem nada. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço demais.